Edimas e seus teclados Quem foi que disse que bebê faz esquecer Enquanto mais eu perco, mais eu lembro de você Quem foi que disse que bebê faz esquecer Enquanto mais eu perco, mais eu lembro de você Eu brinquei com ela, fui com o bar de pé Traz uma gelada, vou enlouquecer Pra quebrar um gelo, traz pinga amarela Até na garrafa, vejo o rosto dela Quem foi que disse que bebê faz esquecer Enquanto mais eu perco, mais eu lembro de você Quem foi que disse que bebê faz esquecer Enquanto mais eu perco, mais eu lembro de você Eu bebi demais, fui lá no banheiro Acho bem doidez, vi ela no espelho Não aguento mais, essa bebedeira Vou voltar pra mesa, pedir a saideira Quem foi que disse que bebê faz esquecer Enquanto mais eu perco, mais eu lembro de você Quem foi que disse que bebê faz esquecer Enquanto mais eu perco, mais eu lembro de você Eu bebi demais, fui lá no banheiro Acho bem doidez, vi ela no espelho Não aguento mais, essa bebedeira Vou voltar pra mesa, pedir a saideira Quem foi que disse que bebê faz esquecer Enquanto mais eu perco, mais eu lembro de você Quem foi que disse que bebê faz esquecer Enquanto mais eu perco, mais eu lembro de você Dimas e seus teclados Eu vou buscar você Pra morar mais eu Você é muito linda e seu amor é meu Quando eu te vi lá no Instagram Eu fiquei seu fã e me apaixonei Aquela foto eu curti de montão Não sei qual a razão Quando eu te vi, ganhei Eu vou buscar você Pra morar mais eu Você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você Pra morar mais eu Você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você Pra morar mais eu Você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você Pra morar mais eu Você é muito linda e seu amor é meu Quando eu te vi lá no Instagram Eu fiquei seu fã e me apaixonei Aquela foto eu curti de montão Aquela foto eu curti de montão Não sei qual a razão Quando eu te vi, ganhei Eu vou buscar você Pra morar mais eu Você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você Pra morar mais eu Você é muito linda e seu amor é meu Dimas e seus teclados Deixa eu tocar cunhada Deixa eu tocar cunhada Deixa eu tocar cunhada Ela sai pra trabalhar Deixa eu tocar cunhada Minha mulher tá trabalhando Tá pagando minha cunhada Pra fazer minha comida E cuidar da nossa casa Esse mês eu tô de férias A mulher tá enciumada Ela sai pra trabalhar Ela sai pra trabalhar Deixa eu tocar cunhada Deixa eu serpa cunhada Deixa eu socar a cunhada Deixa eu socar a cunhada Deixa eu socar a cunhada Ela sai pra trabalhar Deixa eu socar a cunhada Minha mulher tá trabalhando Tá pagando minha cunhada Pra fazer minha comida E cuidar da nossa casa Nesse mês eu tô de férias A mulher tá intimada Ela sai pra trabalhar Deixa eu socar a cunhada 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 Ela sai pra trabalhar Deixa eu socar a cunhada É demais e seus teclados Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei Eu pegando um cacho lindo Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei Eu pegando um cacho lindo Eu pegando um cacho lindo Deu 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 pegando um cacho lindo Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei, deu pegando um cacho linho Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei, deu pegando um cacho linho Deu pegando um cacho em vinho Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei Deu pegando um cacho em vinho Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei Deu pegando um cacho em vinho 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 Eu tenho um biscoito E ela tem a mulacha Quando a gente se encontra Aí que a gente se encaixa Rala, rala o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Eu tenho um biscoito E ela tem a mulacha Eu tenho um biscoito E ela tem a mulacha Quando a gente se encontra Aí que a gente se encaixa Quando a gente se encontra Aí que a gente se encaixa Rala, rala o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Eu tenho um biscoito E ela tem a mulacha Eu tenho um biscoito E ela tem a mulacha Quando a gente se encontra Aí que a gente se encaixa Quando a gente se encontra Aí que a gente se encaixa Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Dimas e seus teclados Na minha casa tem um bode Quando começa a berrar E eu acordo bem cedinho com uma garrafa Ele me chamando pra beber Ele me chamando pra tomar E todo dia de manhã O bode é me chamar Me diz o que tu quer, bode ré Me, 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 me Na minha casa tem um bode Quando começa a berrar E eu acordo bem cedinho com uma garrafa E eu acordo bem cedinho com uma garrafa E eu acordo bem cedinho com uma garrafa Ele me chamando pra beber Ele me chamando pra tomar E todo dia de manhã O bode é me chamar Me diz o que tu quer, bode ré Me, 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 me Outro dia ele me chama Me diz o que tu quer, bode ré Me, 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 me Outro dia ele me chama Na minha casa tem um bode Quando começa a berrar E eu acordo bem cedinho com uma garrafa Ele me chamando pra beber Ele me chamando pra tomar E todo dia de manhã O bode é me chamar Me diz o que tu quer, bode ré Me, 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 me Outro dia ele me chama Me diz o que tu quer, bode ré Me, 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 me Outro dia ele me chama Dimas e seus teclados Dá um piscadinho pra ela e chama pra dançar Porque hoje eu vou tocar lá no forró do Valdemar Eu vou tocar pra você dançar Pra você dançar Pra você dançar lá no forró do Valdemar Eu vou tocar lá no forró do Valdemar Pra você dançar Pra você dançar lá no forró do Valdemar Eu vou tocar pra você dançar Pra você dançar lá no forró do Valdemar Eu vou tocar pra você dançar Pra você dançar lá no forró do Valdemar Pra você dançar lá no forró do Valdemar É Dimas e seus teclados Pra você dançar lá no forró do Valdemar Eu cortei um pé de cana no quintal da Gabriela Eu cortei um pé de cravo junto com um pé de canela Meu pé de cana morreu Eu tenho só canela Meu pé de cana morreu Eu tenho só canela Tem só canela Tem só canela Tem só canela Meu pé de cravo morreu, eu tenho só canela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu, eu tenho só canela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu no quintal da Gabriela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu no quintal da Gabriela Eu plantei um pé de cana no quintal da Gabriela Eu plantei um pé de cravo junto com um pé de canela Meu pé de cravo morreu, eu tenho só canela Meu pé de cana morreu, eu tenho só canela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu no quintal da Gabriela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cravo morreu, eu tenho só canela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cravo morreu Eu tenho só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu no quintal da Gabriela Eu plantei um pé de cana no quintal da Gabriela Eu plantei um pé de cravo junto com o pé de canela Meu pé de cana morreu, eu tenho só canela Meu pé de cravo morreu, eu tenho só canela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu Eu tenho só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu Eu tenho só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu no quintal da Gabriela Dimas e seus teclados Índia, ô índia Você me tirou da solidão Índia, ô índia É somente seu meu coração Eu estava numa aldeia De repente apareceu Uma índia tão bonita Seu olhar flertou com o meu Ficamos apaixonado Ficamos apaixonados Feito cenas de novela Mas para ser avisado Tem que ser autorizado Tem que falar com o pai dela Oh pai, me desculpa a intramissão Quero a mão da sua filha Por favor, não diga não Oh pai, o cacique, o pajé Eu também quero ser índio Pelo amor dessa mulher Eu estava numa aldeia De repente apareceu Uma índia tão bonita Seu olhar flertou com o meu Ficamos apaixonados Feito cenas de novela Mas para ser avisado Tem que ser autorizado Tem que falar com o pai dela Oh pai, me desculpa a intramissão Quero a mão da sua filha Por favor, não diga não Oh pai, o cacique, o pajé Eu também quero ser índio Pelo amor dessa mulher É Dimas e seus teclados Tem cara que se preocupa com a barriga e com a careca E acha que é isso que pega as piriguete Tem cara que se preocupa com a barriga e com a careca E acha que é isso que pega as piriguete Escate e piriguete é dinheiro Só isso com meu anzão com uma notinha de cem Escate e piriguete é dinheiro Só isso com meu anzão com uma notinha de cem Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu sou careca, barrigudo, cheio de mulher Mas é por isso que eu disse que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu sou careca, barrigudo, cheio de mulher Mas é por isso que eu disse que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Tem cara que se preocupa com a barriga e com a careca E acha que é isso que pega as piriguete Tem cara que se preocupa com a barriga e com a careca E acha que é isso que pega as piriguete Escate e piriguete é dinheiro Só isso com meu anzão com uma notinha de cem Escate e piriguete é dinheiro Só isso com meu anzão com uma notinha de cem Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu sou careca, barrigudo, cheio de mulher Mas é por isso que eu disse que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu sou careca, barrigudo, cheio de mulher Mas é por isso que eu disse que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu sou careca, barrigudo, cheio de mulher Mas é por isso que eu disse que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu sou careca, barrigudo, cheio de mulher Mas é por isso que eu disse que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser É Dimas e seus teclados Eu fui na casa de Lorena conversar Com o pai dela fui pedir pra nós casar Chegando lá foi o maior constrangimento O velho esperando o carro e eu cheguei foi de momento Ele falou que essa aí não tem dinheiro Que sua filha ia casar com o fazendeiro Eu vou casar sem o seu consentimento Hoje eu vou levar Lorena na garupa do jumento Oh Lorena vou te levar de jumento Oh Lorena vou te levar de jumento Oh Lorena vou te levar de jumento Monta logo e vamo embora que seu pai é ciumento Oh Lorena vou te levar de jumento Oh Lorena vou te levar de jumento Oh Lorena vou te levar de jumento Monta logo e vamo embora que seu pai é ciumento Eu fui na casa de Lorena conversar Com o pai dela fui pedir pra nós casar Chegando lá foi o maior constrangimento O velho esperando o carro e eu cheguei foi de jumento Ele falou que essa aí não tem dinheiro Que sua filha ia casar com o fazendeiro Eu vou casar sem o seu consentimento Hoje eu vou levar Lorena na garupa do jumento Oh Lorena vou te levar de jumento Monta logo e vamo embora que seu pai é ciumento Oh Lorena vou te levar de jumento Monta logo e vamo embora que seu pai é ciumento Oh Lorena vou te levar de jumento Oh Lorena vou te levar de jumento Monta logo e vamo embora que seu pai é ciumento Oh Lorena vou te levar de jumento Oh Lorena vou te levar de jumento Monta logo e vamos embora que o seu pai é o seu vento É Dimas e seus teclados Ai Galeguinha, eu sofro do mal Você já paga pra pular no carnaval Você já paga pra pular no carnaval A Sirinha é uma mulher muito educada Tudo que vinha gozava com a tremida risada Até que um dia eu sofri do coração Bati a cara no chão e ela gozou da minha cara Ai Galeguinha, eu sofro do mal Você já paga pra pular no carnaval Ai Galeguinha, eu sofro do mal Você já paga pra pular no carnaval Ai Galeguinha, eu sofro do mal Ai Galeguinha, eu sofro do mal Ai Galeguinha, eu sofro do mal Você já paga pra pular no carnaval Você já paga pra pular no carnaval A Sirinha é uma mulher muito educada Tudo que vinha gozava com a tremida risada Até que um dia eu sofro do coração Bati a cara no chão e ela gozou da minha cara Ai Galeguinha, eu sofro do mal Ai Galeguinha, eu sofro do mal Você já paga pra pular no carnaval Ai Galeguinha, eu sofro do mal Ai Galeguinha, eu sofro do mal Você já paga pra pular no carnaval Ai Galeguinha, eu sofro do mal Ai Galeguinha, eu sofro do mal Ai Galeguinha, eu sofro do mal Você já paga pra pular no carnaval Ai Galeguinha, eu sofro do mal Ai Galeguinha, eu sofro do mal Ai Galeguinha, eu sofro do mal Você já paga pra pular no carnaval Dimas e seus teclados Todo mundo tá, tá pegando o rabo Todo mundo tá, tá pegando o rabo Quem não apega com Deus, tá na mira do diabo Todo mundo tá, tá pegando o rabo Todo mundo tá, tá pegando o rabo Todo mundo tá, tá pegando o rabo Quem não apega com Deus, tá na mira do diabo Todo mundo tá, tá pegando o rabo Todo mundo tá, tá pegando o rabo Todo mundo tá, tá pegando o rabo É um bicho encravado Esse corona é um bicho encravado Até o meu teclado ele deixou Todo mundo tá, tá pegando o rabo Todo mundo tá, tá pegando o rabo Quem não apega com Deus, tá na mira do diabo É Dimas e seus teclados Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu pé Dizendo ela que eu só quero é só beber Me largou, me largou, me largou e foi por causa do meu pé Me largou, me largou, me largou e foi por causa do meu pé Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra rebater Terça e quarta e quinta-feira eu bebo em casa Ela me disse que eu só quero, é só beber Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu pé Dizendo ela que eu só quero, é só beber Eu bebo pouco, bebo como outro qualquer Me largou e foi embora pra bem longe Me largou, me largou minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra rebater Terça e quarta e quinta-feira eu bebo em casa Ela me disse que eu só quero, é só beber Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu pé Dimas e seus teclados Olha eu aqui de novo Eu voltei cantar Pra toda essa galera Que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo Eu voltei tocar Pra toda essa galera Que tá querendo dançar Fiquei mais de um ano Sem poder cantar Fiquei mais de um ano Sem poder tocar E a galera E a galera Ligando Ode mais Vem a cantar Olha eu aqui de novo Eu voltei cantar Pra toda essa galera Que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo Eu voltei tocar Pra toda essa galera Que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo Olha eu aqui de novo Eu voltei tocar Pra toda essa galera Que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo Olha eu aqui de novo Eu voltei tocar Pra toda essa galera Que tá querendo dançar Fiquei mais de um ano Sem poder cantar Fiquei mais de um ano Sem poder tocar Sem poder tocar E a galera Ligando Ode mais Vem a cantar Olha eu aqui de novo Eu voltei cantar Pra toda essa galera Pra toda essa galera Que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo Eu voltei cantar Pra toda essa galera Que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo Eu voltei tocar Pra toda essa galera Que tá querendo dançar E a galera Que tá querendo dançar Tchau, tchau. 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 Tchau.